Música E a gente já começa esse bate-papo perguntando pra Fátima. Fátima, o que é o Natal pra você? O Natal é um momento de confraternização em família, de agradecimento a Deus pelas conquistas, pela própria vida. E é um momento de dividir com as pessoas também com quem a gente trabalha, com as pessoas mais necessitadas, ser um pouco solidário. O Natal pra mim é isso, solidariedade. Existe aquele Natal que foi inesquecível? Com certeza o Natal inesquecível foi quando nasceu meu primeiro filho, Luiz Felipe, em 1992, que ele nasceu em 8 de novembro. E foi uma benção receber aquela criança linda no Natal. Minha família foi o primeiro neto dos dois lados. E depois, quando criança, as lembranças do Natal na casa da minha madrinha, no Rio de Janeiro, que são momentos também que são guardados com muito prazer no coração da gente. Evangelha, eu sei que você gosta de Natal. Inclusive, prepara a casa pra receber a família, pra receber os amigos. Qual é o momento do Natal que você mais gosta? Bom, Jacine, o Natal, nós temos uma tradição de participar sempre em família. Então, assim, não abrimos mão de passar sempre o Natal em família. Então, o Natal pra nós é, assim, um momento de reflexão, de união, assim, de louvarmos a Deus e estarmos pensando sempre nesse momento de como que fizemos o ano, de como esse ano passou e das conquistas que a gente fez. Inclusive, assim, do que a gente passou de que não foi muito bom, do momento de reflexão, de como a gente faz pra poder melhorar o que passou e que a gente não conseguiu conquistar. E como é que é administrar uma empresa, né, Jacque? Já que você tá à frente da SECOM, que é uma empresa administradora de condomínios. É um desafio. É um grande desafio porque nós trabalhamos com pessoas. E trabalhar com pessoas é sempre o inusitado, não é? Cada dia é uma novidade. Então, assim, é uma batalha muito grande e, assim, superação. Cada dia é um momento, é uma novidade, é uma superação. Mas estamos o tempo todo fazendo um momento de reflexão, de renovação e oferecendo ao Maranhão, sobretudo a São Luís, um trabalho diferenciado. Ela falou a questão de pessoas. E você, Fátima, todos os dias, né, trabalha com várias pessoas. São os colaboradores da empresa, são os clientes. Como é que você consegue administrar tudo isso? É, da mesma forma também, como ela falou, trabalhar com pessoas é você a cada dia ter uma reserva de paciência, saber escutar, treinar as pessoas também, entender o lado do outro, né? Então, é você realmente ter essas atitudes no dia a dia para que as pessoas compreendam o nosso trabalho, da nossa loja também. Nós vendemos produtos que vêm prontos de fábrica e que nós prestamos serviço também. Seja na entrega, seja nos estamentos, seja na hora da montagem. E sempre nós estamos lidando com transportadoras, com entregadores, com situações logísticas que são inerentes ao nosso trabalho e que a gente, às vezes, tem uns percalços também, né? E as pessoas todas estão envolvidas no nosso trabalho. Nós estamos fazendo 15 anos de empresa e a nossa empresa cresceu. Nossos funcionários continuam conosco e eles foram crescendo, tendo novas habilidades, aprendendo novas técnicas de armazenamento, de entregar a melhor maneira de colocar os produtos na casa dos clientes. E isso tem feito com que o espaço Fátima Olímpico esteja há 15 anos no mercado. Nesse final de semana passado, a SECOM reuniu seus colaboradores para dois dias de confraternização, porque são muitos colaboradores. Como é que foi esse momento entre vocês? Nossa, já sei. Foi um momento ímpar, não é? Porque, assim, nós, infelizmente, trabalhamos com a jornada de 12 por 36. Então, não dá para reunirmos todos num momento só. Então, tivemos que ter esses dois dias. Mas, assim, um momento ímpar, um momento em que as pessoas se despojaram, deixaram os problemas fora e foi uma confraternização maravilhosa. Eu pergunto a vocês, a gente já está chegando no final do ano, Natal, já estamos no Natal, 2011 chega ao final. O que foi 2011 para vocês duas? Qual é o balanço que vocês fazem, principalmente da área profissional? Jacine, não vou te dizer que o ano de 2011 tenha sido fácil. Não foi muita luta, muita correria, mas, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, aos meus colaboradores, aos meus clientes. E, no final do exercício de 2011, o balanço que eu faço da empresa é um balanço positivo. E, para o ano de 2012, é um planejamento de melhorar a empresa, uma perspectiva de que sempre melhore, né? Porque a gente tem que planejar para que a empresa tenha sempre sucesso. Sucesso e vitória é o que a gente quer, conquistas. Que fátima. Com certeza. Bom, 2011 foi um ano que a nossa empresa completou 15 anos, né? E nós ficamos muito orgulhosos por essa trajetória. E fizemos vários eventos, lançamentos de artista plástico, fizemos lançamento da nossa revista, uma homenagem ao nosso querido Joãozinho 30, que faleceu, mas que deixou, assim, uma marca fabulosa na nossa empresa. Bom, a gente quer agradecer a presença de vocês duas aqui no programa. E nós temos uma parceira, que é a Copenhague, que aqui em São Luís é representada pela Kelly Perinazo. E eu a convidei para o programa, mas ela falou assim, não tenho como ir, mas eu gostaria de presentear as convidadas com uma lembrança aqui da Copenhague. E eu quero entregar a você, Fátima, esse panetone, né? Muito obrigada. Que é um mousse de chocolate, gente. Uma delícia. Que maravilha. Manjelma, também quero entregar você. Espero que você e a família lá degustem. Nossa, obrigada. Muito obrigada. O que nós queremos desejar a vocês duas, a família e todas aquelas pessoas que estão aqui assistindo ao programa Estilo de Vê, que o Natal seja maravilhoso. E eu gostaria da mensagem das duas. Olha, um Natal de muita paz, de muitas realizações, de muitas conquistas e que Deus esteja presente na vida de todos. Obrigada por esse momento e a nossa empresa está sempre à disposição. Ok, obrigada. 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 Para todos os maranhenses e para o Brasil inteiro, né? Que ponham Deus sempre, não só no Natal, mas sempre em suas vidas, não é? Que sejam, assim, que façam sempre um momento de reflexão e que não custa nada que a gente sempre diga assim, por favor, com licença, muito obrigada. Agradeçam, desde assim, ao mais humilde, aquela pessoa também do patamar da nossa igualdade social, né? Não custa nada, porque isso nos eleva e nos deixa mais felizes. E agradecer também a Jacine Dias, muito obrigada, Jacine, por esse momento. Pela oportunidade, não é? De nos mostrar como nós somos e a nossa empresa também. Muito obrigada. Obrigada, Fátima, pelo espaço. Muito obrigada, Fátima. E a gente vai para o intervalo comercial. Na volta tem mais programa Estilo TV especial de Natal. E a gente vai para o intervalo comercial.